Pergunta, o que é que eu sou doidado? Não faço de acabar sem nada Tem que me servir ao seu lado Pra você ver sem mim, toda hora Me come, me mostre, me beija Talvez você não me beija Mas hoje eu vou lhe mostrar Que eu sou doidado das estrelas Que eu sou doidado das estrelas